Mas não tinha nenhuma saída, né? 10 minutos já era pra ter chegado, né? A gente aqui tá com cara de toque. Tem uma saída, né? Tem uma saída. Não tem, Thayla. E esse espelho já não avisa. A Thayla, sei lá, essa xin tomei aqui. Dois quilômetros. Tem que ver. Dois quilômetros é logo ali. Ué. Deve ser dois mil. Deve ser mesmo, porque... Pelo amor de Deus. Ô, Praga, não confunde minha cabeça, pelo amor de Deus. Não, já tá aí a saída aí. Um quilômetro. Ai, mas eu vou sair mesmo. Eu vou sair aqui mesmo. Porque eu vi dois quilômetros lá atrás. Vi dois quilômetros... Ah, peraí. Que dois quilômetros é rapidinho. Quinhentos metros. Ou nós duas tamos. Ou essa torme tá muito louca. Ou a tormei tá doida, exatamente. Porque eu li lá atrás, você também leu. E eu também li esses quinhentos metros. Então, quinhentos metros. Ô, que quinhentos metros mais demorado é esse? Eu tô vendo, cadê os quinhentos metros, quinhentos metros. E agora de novo? Ah, não. Pelo amor de Deus, isso aí tá errado. Sai no Daxin Tomei, até que enfim, ou eu e a Tayla tá doida, ou tem placa errada lá. Ué, porque não é possível, Tayla. Que isso. O Daxin também sai por aqui também. Também não sabia. 800. A mulher não falou ni hakuen? Falou. Filha da puta. Tá escrito hapi hakuen. Ué, mas até que nem é caro, né, Tayla? Porque nós andamos um tempão. Mas as placas, as placas confundiram a cabeça da gente. Saímos da Daxin Tomei. Ué, mas aqui é a saída da Tomei, né? Será que elas cruzam? Bom, agora estamos no pedaço de casa. Não se perde aqui, hein, Teresa. Pelo amor de Deus. Tomei, por favor. Tomei, até que isso.